Eu vou mostrar aqui um aplicativo que é chamado de app Cacheclian. É um aplicativo que limpa o caixa armazenado no seu Android. O nome dele é app Cacheclian, acho que eu já falei, não sei. Clica nele, procurar Cacheclian, procurar... No caso, tem o app Cacheclian. Você aperta limpa tudo e limpa. É isso aí. Valeu. Se inscreva no meu canal, compartilha e até mais. Se inscreva-se. Falou!